Agora te convido para ver uma exposição de arte que está no Palácio Chieta, no centro de Vitória. É a exposição Coreografias do Impossível, da Bienal de São Paulo. A exposição reúne fotos, pinturas, esculturas e vídeos de dez artistas. O mediador cultural do Palácio explica o objetivo da exposição. É um recorte que vai trazer trabalhos e também documentações com uma pegada que vai levar a gente para uma reflexão sobre o contexto do que acontece com a gente depois do processo de colonização. Então, em contextos de preconceitos diversos e violentes que aconteceram, mas também no conceito de esperança do que a gente pode mudar daqui para frente. A exposição também conta com documentos históricos. Documentos do Brasil, por exemplo, sobre a Chica Manicongo, talvez a primeira travesti registrada aqui no Brasil, que sofreu um processo inquisitório também. Então, desde o século XVI, a gente tem registro desse tipo de situação acontecendo, aqui no Brasil especificamente. Marcela e a amiga admiram os bordados que formam essa outra obra. É muito bom cada vez mais a gente encontrar uma arte que fale dessa possibilidade de futuro de uma forma para além de contextos fechados, né? Que a gente ir justamente buscando uma ancestralidade, porque o que eu vejo aqui é que o futuro ele é ancestral. E isso é lindo. Alexandre explica que a peça foi realizada por um coletivo sul-americano formado na Espanha. E eles vão trazer esses tecidos, né, com o nome Borderlands, que na verdade, assim, é uma brincadeira com a palavra Borderlands do inglês, que é fronteira, mas também na ideia do bordado. Que vai ser um bordado com várias escritas, com mensagens para o passado e para o futuro. Nessa outra sala, estão as fotos da primeira mulher negra a fazer um filme no continente africano. A gente tem a Saura Maldoró, que é a primeira mulher negra a fazer um filme no continente africano, né? Faz o Sambizanga, que é um filme muito importante, assim, inclusive porque ela coloca o protagonismo de uma mulher dentro de um contexto da Revolução Angolana. Então, assim, né, ela faz questão também de colocar esse protagonismo da mulher. Ela sendo essa mulher protagonista, né, como diretora, cineasta, e colocando também na personagem que aparece no filme, né? Camille é da Serra e estava visitando a exposição com uma amiga. E adorou! Eu achei bem bacana. Que legal estar falando sobre a cultura negra. Gostei! Além das obras expostas aqui no Palácio Achieta, a exposição Coreografias do Impossível também acontece no Museu de Artes do Espírito Santo, onde quatro artistas expõem seus trabalhos. E são obras de artistas daqui, né, também, como um registro de uma performance da Rubiane. Aqui também no Palácio tem a Cachiel, que é daqui de Vitória também, mas lá no Mais tem artistas da Ásia, da África também, dentro desse contexto pós-colonial. Então, a gente vai ter também um pouquinho desse acervo. E para quem mora em Vitória ou está aqui a passeio, fica o convite para conhecer as obras. Só chegar é gratuito. Só não abre segunda aqui o Palácio e a exposição fica à disposição até dia 3 de novembro. Nove horas abre e vai até às quatro no final de semana, até às cinco e quarenta e cinco, né, nos dias de semana, fora segunda-feira. Nove horas abre e vai até às quatro no final de semana, até às cinco e quarenta e cinco, né, nos dias de semana,